Muito boa noite, a Madeira assinala 36 anos de autonomia debaixo de uma crise, uma crise que se estende à região, ao país e também à Europa. Hoje vamos falar de atualidade e também da história da autonomia com Alberto São Jardim, que preside a Madeira e o Governo Regional da Madeira há 34 anos. Muito boa noite, Sr. Presidente. Obrigado por nos ter recebido aqui na residência oficial da Presidência do Governo. Eu é que agradeço a vossa iniciativa. Começava por lhe perguntar precisamente, este é o pior aniversário da autonomia da Madeira, devido à crise? Pois é que a crise tem solução e já vamos falar disso. Há momentos bons, há momentos maus, mas devo-lhe dizer que em 34 anos de Governo não me lembro nenhum ano fácil. E às vezes eu digo brincadeira aos meus amigos, eu sou um pouco como o Cristiano Ronaldo, quando estou a ser assobiado jogo melhor. Já vamos então falar da solução da crise mais para a frente nesta entrevista. Em 1976 as ilhas passaram a ser regiões autónomas. Este foi um marco importante, foi o principal marco da história das ilhas? Há uma grande diferença entre 1976 para trás e 1976 para a frente. E qual é essa grande diferença? A grande diferença é que em 1976, até 1976 as ilhas eram colónias, embora se lhes chamasse ilhas adjacentes, portanto eram colónias juridicamente na medida em que tinham poder político e leis impostas por um território em que as populações não eram ouvidas nem consentidas para nada. Depois de 1976 há uma autonomia, mas que não é ainda a autonomia que a Madeira e o seu Parlamento pretendem. A autonomia para o ser, dentro de uma coesão nacional, devo esclarecer que não sou separatista, a autonomia deve assentar no seguinte. Até agora esta Constituição foi um aldrabice. Muita conversa vaga, muitas frases que não eram claras, permitiu sempre à justiça portuguesa, nomeadamente à justiça constitucional, julgar sempre em função dos interesses do Estado e contra os interesses do povo madeirense, eu acho que chegou o momento de exigir que o Estado, de uma vez por todas, diga quais são os seus poderes na região autónoma da Madeira e o resto é connosco. E esses poderes, a minha proposta é muito concreta. O Estado deve ter na região autónoma da Madeira competência em matéria de direitos, liberdades e garantias, competência em matéria de política externa, competência em matéria de defesa nacional e segurança interna, tribunais de recurso, porque entendo que devemos ter tribunais próprios, como os Estados Federados, e o sistema de segurança social, que é um sistema genérico e para o qual todos descontamos. A partir daqui, tudo deve ser como a Madeira. Este é o modelo dos autonomistas madeirenses. Tem sido difícil negociar com os diferentes governos da República? É isso que tem quem está a querer dizer? Não, repare, porque Portugal tem uma cultura que é simultaneamente centralista e colonial. Portugal é um caso único na Europa nos seus 800 e tal anos de história. Portugal é o único país da Europa que na Idade Média não tem feudalismo, o poder esteve sempre centralizado no poder real e, por outro lado, Portugal é um império colonial durante quase cinco séculos e durante esses cinco séculos o poder centralizado habitua-se a mandar e a fazer o que quer de tudo e de todos. A introdução de autonomias políticas na Constituição de 76 significa um modelo para o qual Portugal histórico, político ou culturalmente não está preparado e daí ainda hoje os grandes temores, as grandes reações em tudo o que se trata de construir um modelo autonómico que é este para mim e daqui eu não abdico. Foi precisamente no seu governo, em 1978, que se começou a falar sobre o plano de concretização da autonomia. Foi difícil negociar na altura com o então Presidente da República, Ramalho Anjos, e com o então Primeiro-Ministro Mário Soares? Não, não foi com o Primeiro-Ministro Mário Soares. Há aqui seis grandes momentos. Primeiro momento é quando se dá a transferência de competências, não com o Mário Soares, mas com o Francisco Sá Carneiro e depois ainda continuado por Francisco Balsemão. Mário Soares nunca quis passar competências, apesar de estar na Constituição. Pôs há um segundo grande momento que é a reforma agrária. A sociedade madeirense é uma sociedade completamente dominada pelas famílias da Madeira Velha e ao se dar a propriedade da terra e ao criar-se uma grande classe média rural, há aqui uma mudança fundamental, cujos ódios ainda hoje acarreto dessas famílias tradicionais. Depois há um terceiro momento, que é a entrada na União Europeia, que é decisiva. Depois há um quarto momento, que é a construção do aeroporto, e explicar-lhe aí mais à frente que uma das estratégias foi as acessibilidades externas e internas, e esse grande momento é o aeroporto, porque nos dá outras possibilidades em relação aos mercados que nós precisamos de conquistar. Há um quinto momento, que é simbólico e representa a presença da Madeira como uma identidade própria no mundo, que é a visita do Papa à região autónoma. E, finalmente, paradoxalmente, há este sexto momento, que é o plano de ajustamento económico e financeiro. Porque se não fosse o plano de ajustamento económico e financeiro, que aproveitou a ajuda estrangeira a Portugal, tal como o resto do país, a Madeira não estaria em condições de manter e sobreviver a sua economia política. Portanto, estes são os grandes momentos da autonomia política. Não se pode conceber autonomia política sem estas etapas. Então não foi difícil negociar com nenhum dos governos esta primeira etapa? Foi difícil negociar com quase todos os governos. Mas não há dúvida... Quem é que entendeu melhor a autonomia que era por quanto a palavra? Francisco Sá Carneiro, sem dúvida. Aliás, o projeto de Francisco Sá Carneiro para o país, desde o dia da fundação do partido, no dia 6 de maio de 1974, era claramente de autonomia para os arquipélagos dos Açores e da Madeira. O Francisco Balsemão conseguiu seguir isso. O doutor Março Ságio, pela sua formação jacobina, que vem da escola do socialismo tradicional francês e da maçonaria do Grande Oriente, que é a maçonaria irregular, ele tem uma posição absolutamente centralista. Depois temos os episódios de cada vez o país cair mais em crise, porque também a classe política vai-se mediocratizando. No tempo do Drão Barroso conseguimos ainda fazer algumas transferências de competência, mas já muito poucas. Curiosamente só... Não, não, chegamos a um impasse. A Constituição, tal como está, não nos serve. Nós não aceitamos isto, nós não aceitamos o Estado Unitário. E eu quase me apetece entrevistá-lo assim e perguntar-lhe, mas se nós não queremos ser um Estado Unitário, queremos fazer parte da pátria portuguesa, mas numa situação federal e não numa situação de Estado Unitário. Qual é a legitimidade que tem a população do continente e os poderes políticos por Lisboa para nos dizerem mesmo que vocês não queiram, vocês vão ter o regime político que nós vos quisermos impor. Eu responderá isto é contra o direito internacional que Portugal subscreve e adapta e adota na Constituição portuguesa. E nós temos em democracia um grande instrumento, mas é preciso que as pessoas não se digam só democráticas, também pratiquem a democracia. E o repte que eu faço neste momento aos que se dizem democratas lá por Lisboa é vamos fazer um referendo sobre a Madeira. E o referendo tem quatro hipóteses. Ou voltarmos ao integracionismo anterior, ou mantermos a autonomia tal como ela está, ou mantermos aquela autonomia que eu acabei de propor, que fica para o Estado, direitos, liberdades, garantias individuais, defesa e segurança, política externa, tribunais de recurso e segurança social, ou então, quarto item, a independência. E acha que à luz da Constituição podemos fazer um referendo regional? Eu acho que o problema é, sabe, o direito ao referendo, a Constituição é direito positivo, é um conjunto de normas escritas. Mas na minha concepção de doutrina social cristã, o direito positivo só por si não é um poder absoluto, não é um valor absoluto. Acima do direito positivo está a justiça. E é por isso que o direito internacional tem essa concepção de que a justiça para haver no mundo tem que se ouvir e responder à vontade e aos direitos dos povos. Doutor Alberto S. Jardim, falou no Estado Federado, que modelo de Estado Federado é que defendia? É este que acabei de vos dizer. Mas com quantas federações? Com quanto as ilhas à parte, Portugal continental só? Não, 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 não. Hoje, neste momento, eu defendo uma profunda descentralização do continente. E essa ideia de ter medo da palavra federal, isso é uma vigarice para os centralistas de Lisboa andam a vender ao país. Olhe para a Suíça, é um país mais pequeno que o nosso. A Suíça não é uma federação, é uma confederação. É um modelo ainda mais elaborado que o Estado Federado. E, no entanto, a Suíça é dos países mais desenvolvidos, mais estáveis que temos na Europa. De maneira que eu sou a favor de que nasça em Portugal uma movimentação, quer não apenas nas ilhas, mas também no interior português e nas zonas de Portugal que mais têm sido prejudicadas pelo centralismo português, no sentido de fazermos uma força e tentarmos mudar o país. Por duas razões. Vai fazer lobby? Por duas razões. Em primeiro lugar, no momento de crise, no momento de crise, é um erro reforçar o centralismo. Porque no momento de crise, o que é preciso é dar o maior número de oportunidades e o maior capacidade de criatividade às pessoas que se encontram ao longo do território nacional. Se você retira essa capacidade de criatividade, se retira a capacidade de iniciativa, e pensa que só os cavalheiros lá em Lisboa vão ser capazes de redimir o país, não vão redimir coisa alguma, até porque não estão no caminho certo. Por isso é que eu lhe digo, isto tem solução, mas não é através de uma via centralista. E, por outro lado, porque é que eu insisto muito na via centralista? É que hoje a Europa, com a crise, está a fazer uma marcha atrás em matéria de descentralização. Repare, esta crise é provocada pela Alta Finança Internacional. A Alta Finança Internacional é uma plutocracia. A plutocracia quer dizer o poder dos ricos. Esta crise vem porque a maçonaria, as sociedades secretas dominam, portanto, a plutocracia, são transversadas aos vários partidos políticos, os vários partidos políticos têm os seus homens fortes ligados à maçonaria, e esta plutocracia é que desencadeou toda esta crise que o povo está a pagar. Foi a Alta Finança que foi indisciplinada indisciplinada na forma como especulou com o dinheiro das pessoas e na forma como concedeu o crédito. E, portanto, estar a fazer uma política de concentração, descentralização, dando a prioridade a que o povo que está a ser esmagado com sacrifícios tenha primeiro que pagar... Se a Madeira tivesse mais autonomia, não chegava. Acha que essa plutocracia também... Obviamente. ...tive influências na crise que a Madeira tem? Repare, coitado da Madeira. Portugal está sob a administração estrangeira. A Madeira é 2,5% da população portuguesa e um pequeno território na República Portuguesa. A Madeira não tem os poderes que necessitava para poder resistir melhor às crises internacionais. Portanto, a Madeira está a ser vítima disto. E o que eu digo, quando se está a ser vítima disto, o que nós temos é encontrar mecanismos. Porque eu devo lhe dizer que se pode sair desta crise. Sr. Presidente, disse isso muitas vezes já. Quais são as soluções que preconiza para a crise? Exatamente. Olha, eu se fosse primeiro-ministro deste país, a primeira coisa a fazer era... Primeiro, o Estado passava a assumir os poderes soberanos que um Estado democrático deve ter. O que se passou nestes países ocidentais foi que a plutocracia, o poder dos ricos, tomou conta dos governos soberanos e os governos soberanos deixaram esses cavalheiros fazer tudo o que lhes apetecia. Claro, eu estou a dizer isto, amanhã tem toda essa rapaziada e todos os seus mecanismos contra mim. Mas o que se passou foi inguro-lo. E, portanto, está na altura de ser o Estado a assumir um controle do poder financeiro e a intervir mesmo no poder financeiro. Intervindo como? Vamos por partes. Intervindo como? Em primeiro lugar, estes créditos que existem sobre os países e que não podem estar a ser tratados desta maneira, em que as populações estão a ser sobrecarregadas para primeiro vir resolver o problema das instituições financeiras. Ora, foram as instituições financeiras que causaram este descalabro. Ora, o que eu agora entendo é que o Estado, os governos soberanos, devem intervir e disciplinar. Disciplinar nestes termos. Os créditos existentes sobre os países têm que ser o seu pagamento prolongado no tempo, com taxas de juros mais baixas, e isto só tem como limite o continuar a se garantir os depósitos daqueles que o fizeram nessas instituições financeiras. A terceira coisa a fazer, porque já vemos duas, que é a questão do prolongamento do crédito e da intervenção do Estado, a terceira coisa que é preciso fazer é lançar mais massa monetária no mercado. Essa massa monetária tem que ser lançada em termos de ser consignada. É preciso dar competitividade ao euro, é isso? É preciso dar, consignar maior, isto não tem nada a ver com competitividade, tem a ver com investimento. Tem que haver... Mas injetar mais moeda monetária... Mais moeda, mas subordinada ao investimento, porque só o investimento é que é criador de emprego. E vai ser a massa de classe. Poderão dizer, mas mais massa monetária, você corre o risco de inflação. E eu digo, se quisermos recuperar as nossas economias, temos que correr o risco de inflação, ainda que com a preocupação de controle dessa mesma inflação. Mas há também uma outra preocupação, que é a quarta. Nós não podemos continuar a ter as nossas fronteiras abertas à influência de economias oligopolistas e de produtos de países terceiros que não são da União Europeia e que entram por aqui dentro e que estão a dar cabo do comércio da União Europeia. Eu acho que a União Europeia tem que se fechar numa espécie de redoma protecionista e aquele imposto que a França está neste momento a propor para as saídas de capitais do território francês deve-se fazer isto no território da União Europeia. Quer dizer, acumula-se capital e depois pega-se nesse capital e leva-se para outros países para explorar mão de obra barata. E isto também tem de parar. Depois é fundamental, no caso português, fazer-se rapidamente importantes reformas que atraiam o capital estrangeiro para o investimento. Uma dessas reformas é, sem dúvida, a justiça, que não pode estar politizada nem viver na autogestão. E outra das reformas é a administração pública. Não pode estar com tanta burocracia nem pode estar sujeita a tanto regulamento que só entrava tudo e que não deixa as coisas funcionares. Mas há um sexto ponto que também é importante, que é a questão das greves. Repare, o sector transportes está neste momento a dar cabo do país. Está neste momento a arrebentar com o país. Então é Madeira que o diga. É greves da transportadora aérea, é greves dos controladores aéreos, e no continente também é greve de tudo e mais alguma coisa. Isto é, o sacrifício que cada português faz diariamente para sair desta situação, a que a alta finança nos arrastou, é todos os dias sabotado pelas greves no sector transportes. E o que eu defendo, e que se fosse primeiro-ministro fazia, é que esses cavalheiros durante uns tempos iam ter suspenso o seu direito à greve e ia ser declarado nesses sectores um estado de emergência. Depois há um sétimo vetor onde é preciso atuar. E esse sétimo vetor é o estado social. Numa situação de crise, obviamente temos de ter todo o cuidado na prática do estado social. Mas para podermos ter verbas para o estado social, nós não podemos continuar a dar benesses como se dá e que servem para consumo. Dou-lhe um exemplo. Que benesses é que são essas? Dou-lhe um exemplo. Eu, se quiser ter estado social, não posso estar a pagar das verbas que são destinadas ao estado social um passe para o menino que mora há dez minutos apenas da escola vir de autocarro. Eu não posso estar a pagar das verbas que são para o estado social um bom almoço aos meninos que os papás lhe podem dar um bom almoço para o papá poder tomar mais umas cervejinhas cá fora. Desculpe, não pode ser assim. Se querem estado social, e o acho fundamental, porque o que me preocupa nestes liberais e nestes orçamentalistas e nestes plutocratas que neste momento dominam a vida económica europeia, o que me preocupa a mim é que estes tipos estão nas tintas para a sobrevivência E essas medidas, Sr. Presidente, que apontou para o país, podem ser ou não aplicadas à madeira? Ainda faltam mais duas, ainda é que eu vou chegar, ainda faltam mais duas medidas. Uma é que o país tem que ser descentralizado para isto ser efetivo. E a nona é que eu preciso de ter mais autonomia para se pelo menos eles no continente e mesmo na União Europeia e repare, o problema é este, é que os políticos da geração atual não têm a categoria dos políticos de há 20 anos. Esta ideia do poder mundial, das forças que querem controlar o mundo, eles fizeram uma mediocratização da classe política para terem políticos mais dóceis, tentaram queimar todos aqueles políticos que supuseram a tal plano, como é o meu caso, tentaram queimar através da comunicação social que controlam e hoje o que explica o poder financeiro ter podido fazer o que fez à Europa e ao mundo e o que nos causou de problemas foi o facto de a fraqueza da classe política poder ser controlada e dominada pelos poderes financeiros. O Dr. Obroso Jardim apontou soluções para a crise do país e soluções para a crise que atravessa a Madeira também. É isto, é isto. Eu não posso resolver o problema da Madeira. Não consegue aplicá-las aqui na Madeira se sempre passando... Não tem neste momento... Não tem. Estou a aplicar algumas, por exemplo. Não tem, neste caso, da Madeira... É questão desses espaços poderiam perfeitamente aplicar. Repare. Não, já estão a ser aplicados. Há dias, estava eu na reunião de governo quando mostraram os passos dos meninos. Há menos de meia hora a pé. Ninguém vai passar a ter passos. Acabou. Quer dizer, é preciso ter a coragem de fazer as coisas e dizer as coisas. Mas é preciso ver que nós somos... A coragem pode prestar votos. O Sr. Presidente não tem medo disso? De ser impopular? Desculpa. Você conhece alguém que, neste país, mais tenha sido atacado pela comunicação social? Você conhece alguém neste país que mais tenha sido polémico? Você conhece alguém neste país que mais, ordinariamente, direi mesmo o termo, tenha sido atacado pelos adversários? Estou aqui feliz da vida. Que outras medidas vai tomar? As medidas que for essenciais para recuperar é isto. De imediato? Não, estas são as de fundo, não são de imediato. Estas são as de fundo. Estas têm de ser aplicadas no país. No país. E, portanto, eu apenas estou a tomar as medidas em que estou limitado por leis do país que ainda não concederam ter a autonomia necessária pela qual voltar. Porque não é por acaso que no dia 30 houve o jantar da fama. Isto é, até agora andámos aqui a ser enganados com palavras bonitas na Constituição, mas aquilo não era nada, uma vez era interpretado de uma maneira, mas era sempre interpretado a bel sabor do Estado e chegou um momento de dizer basta a gente não aceita esta Constituição, a gente não aceita este regime político, a gente não aceita aqui na Madeira um Estado unitário. Repare que nós estamos é uma luta pela autonomia, não é separatismo, separatismo é lá, separatismo é se não quiserem manter a coesão social com vontade sempre pacífica e democrática, porque que no momento em que se recorre à violência perde-se a razão, pode-se demorar mais que uma geração a atingir os nossos fés e sobre atingir-os, mas perdemos a razão com qualquer gesto violento, nós temos que provar que os separatistas estão em Lisboa e veja, quando eu comecei a falar num projeto como Singapura para a Madeira imediatamente em Lisboa fez-se um ataque cirúrgico aos três principais fontes de rendimento da Madeira, atacou-se a zona franca da maneira criminosa não apenas para a Madeira mas para o país como ela foi atacada, em segundo lugar desleixou-se por completo a disciplina do sector de transportes fazendo com que o turismo da Madeira vá acumulando perdas sobre perdas por causa destas greves e é por isso que eu digo tem que suspender isso durante os tempos em terceiro lugar a imposição que fizeram ao investimento vem fazer com que haja menos obras públicas na construção civil e com que haja mais desemprego mas a Madeira não acordou de tarde para este alerta para a zona franca se a zona franca é tão importante porque que a Madeira só agora chamou a atenção do país para o que está a passar isso não é verdade isso não é verdade desculpe quem conseguia a zona franca para a Madeira fui eu no primeiro grande encontro entre o governo da república e o governo regional já no tempo doutor Francisco Sá Carneiro vá mas nos últimos dez anos quase ninguém viu falar da zona franca da época e vê que na altura é autorizada uma zona franca e a zona franca entra em funções com um governo que a VAC sirva sempre com governos do meu partido sempre conseguido com o meu partido ante a oposição de outros partidos que por hipocrisia agora também vem falar em sua defesa e quando aparece o governo criminoso do José Sócrates que rouba dinheiro à Madeira e que nos rebenta a zona franca a troco não se sabe porquê dou-lhe um exemplo quando agravado agora por um secretário de Estado do CDS que é o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e que no último orçamento retificativo comprometeu ainda mais o funcionamento da zona franca e não é por acaso que a seguir a essa medida do secretário de Estado de Assuntos Fiscais do CDS vem o embaixador do Luxemburgo à Madeira que é o nosso principal concorrente que eu me recusei a recebê-lo mas que eu sei que andou na Praça da Madeira a fazer inventariação das empresas que podiam sair da Madeira eu estou convencido que há aqui responsabilidades graves mesmo de traição à pátria em prol de interesses de outras zonas francas a zona franca foi sempre defendida a zona franca para isso para essa eventualidade de pau fez o que se comprometeu comigo e está fazendo abriu reabriu o processo em Bruxelas que eles deixaram o Partido Socialista deixou cair o processo numa altura em que já estava em demitido em que já estava portanto apenas no exercício naquele na em gestão que estava apenas em gestão não tinha poderes para deixar cair e deixou cair mas eu volto ao princípio quando comecei a falar que o grande projeto da Madeira e continua a tê-lo é fazer da Madeira uma Singapura no Atlântico imediatamente aqueles que pensam que se a Madeira se desenvolver mais do que o continente Portugal vai perder a Madeira vieram todos sabotar nunca perdoou o governo de Jesus Sócrates por isso desculpe eu sou um homem com uma formação que perdoa tudo e a todos isto é capaz até de surpreender eu tenho de ser tão maltratado que até lhe deve surpreender eu perdoar a tudo e a todos eu não tenho digo-lhe do coração digo-lhe pela vida dos meus filhos eu não tenho isto contra ninguém não tenho ódio a ninguém o que me dá uma capacidade de ver descansado sabe faz bem ao espírito não se ter ódio agora não esqueço não esqueço o não esquecer não é ter ódio é não esquecer é estar precavido e não admitir que pessoas que fizeram as neiras o que não tem a caráter possam estar a prejudicar a população madeirense foi precisamente em 1968 que o senhor foi convidado para ser para substituir o primeiro presidente do governo regional o engenheiro Ornelas Camacho como é que surgiu este convite Sr. Presidente? por própria iniciativa do próprio engenheiro Ornelas Camacho porque isso tem uma história ao contrário do que se passou nos Açores em 1976 o PSD Madeira entendeu porque eu já fui o cabeça de lista nas eleições regionais de 1976 mas o PSD Madeira entendeu que eu não devia voltar que eu não devia ir para o governo visto que não os governos estavam não na altura tinha 33 anos fudei o partido com 31 tinha 33 não o que na altura era a Madeira não tinha competências nenhumas ia-se começar o processo de transferência de competências só que nesse ano e meio não se deu a transferência de competências entenderam que o tinha que ir para o Parlamento regional e que funcionou lentamente esse ano e meio o Parlamento regional para resolver a questão da colunia e para resolver uma série de problemas de base para poder permitir receber as transferências de competências portanto isto era um plano do partido desde 1976 e a comissão política do partido entendeu no princípio de 1978 que era a altura de fazer a tal transição na altura teve que escolher a sua equipa foi difícil escolher a equipa? não o meu primeiro governo não é praticamente apenas com a diferença de uma pessoa e juntando mais outras duas o meu primeiro juntando mais outras duas porque entretanto havia um secretário regional que tinha infelizmente morrido no desastre de avião em Santa Catarina portanto entraram dois saíram dois o governo foi mais ou menos o mesmo algum aspecto curioso que gostasse de destacar nestes 34 anos de governo de presidência do governo não sabe estes 34 anos é difícil nós falarmos de nós próprios mas há obviamente que eu tenho a noção como ser humano que sou fez coisas boas fiz erros se eu dissesse que em 34 anos não tinha cometido erros era patente qual foi o seu principal erro Sr. Presidente? acreditar às vezes em pessoas que nunca devia ter acreditado sabe o que me custa mais não é enfrentar um adversário há vários o que me custa mais não é enfrentar um adversário ao contrário do que parece ao contrário do que parece eu sou realmente muito duro com os meus adversários é um estilo de fazer política mas eu tenho respeito por eles porque eles fazem de frente aquilo que eu não perdoo mas que não perdoo mesmo é aqueles que tiveram ao meu lado e me metem facas nas costas aqueles cuja carreira política eu ajudei subir acima de palcos para ajudar a elegê-los e me metem facas nas costas e principalmente me metem nas alturas mais difíceis isso é destas coisas que é terrível que é terrível levanta-me um asco uma coisa mas isso para mim não conta para mim o conta é a grande transformação que se fez na Madeira repare nestes anos nós temos a maior transformação de sempre da vida da Madeira em toda a história da Madeira temos uma transformação política deixámos de ser colónia somos uma região autónoma ainda que a de autonomia limitada fizemos as transformações infraestruturais que era preciso mas mais importante do que isso fizeram-se transformações também no capítulo educacional e cultural e no capítulo social e no capítulo da habitação e isto sem perda de valores repare apesar da grande revolução que se fez na Madeira os valores madeirenses ficaram mudou-se tudo completamente no caso da habitação que é que as pessoas menos reparam hoje porque enfim não é um problema grande como estava a Madeira e o que é hoje a habitação na Madeira aliás fui logo na década de 80 que o Sr. Presidente arrancou o complexo de Nazaré não, não, não sei mas o primeiro grande arranco foi na energia e na água o que se fez na água é extraordinário foi-se à costa norte furou-se a ilha toda e trouxe-se água para a costa sul porque a costa sul vive 90% das pessoas e a água estava toda na costa norte quer dizer foi uma grande mudança ainda há poucos dias eu li um texto dizia ah se ele não tivesse feito isto outro ia fazer eu gosto muito disto mas quem é que me garante que outro ia fazer na história o que fica não são presunções se se calhar era possível talvez talvez não fazem história o que está na história é o que se fez e eu tenho muito orgulho e muita satisfação comigo próprio embora reconhecendo pratiquei erros que a Madeira mudou por completo no plano político no plano social no plano infraestrutural no plano cultural e no plano habitacional quando assumiu o governo a habitação era uma carência muito grave aqui na região foi isso que notou logo no início eu estava desesperado eu estava desesperado em concelhos é que notava a maior gravidade o sul que é o que tem a maior população embora nas zonas rurais a qualidade das habitações era de grande por isso é que se fez por isso é que se fez duas estratégias para a costa norte foi aqueles planos de apoio à reconstrução e melhoria da habitação para a costa sul teve que ser para bairros olha o senhor Blandi o grande democrata alugava fornas ali em São Gonçalo para as pessoas estarem lá dentro mas ele aqui é o democrata já por várias vezes ouvimos o senhor apelar aos moradores dos bairros sociais para zelarem as habitações foram feitas as casas as pessoas muitas vezes não zelaram já foi pior uma aposta na educação das pessoas uma aposta na educação da cidadania hoje devo dizer hoje devo dizer enfim continua a haver coisas desagradáveis mas também eu entro em casa de muita gente rica que é que às vezes parece uma psílica que está lá não é um problema de rico ou pobre é um problema de educação é um problema também de berço eu entro em casa de muita gente humilde que estou lá com muito prazer e às vezes entro em casa de gente rica que aquilo é uma psílica e às vezes é de um mau gosto porque são os novos ricos que compram tudo e mais alguma coisa e nem sequer sabem como é que vão depor aquilo não eu hoje estou satisfeito porque penso que decorrente do sistema educativo que felizmente se generalizou embora o sistema educativo não seja ainda tão exigente como eu quero e por isso temos de ter um sistema educativo próprio qual é a exigência que queria fazer? maior exigência no conhecimento isto é não se pode passar à balda tem que se dizer maior exigência no conhecimento maior formação cívica nas escolas e maior preparação para o trabalho e para a disciplina democrática é isto que eu entendo que falta fazer nas escolas mas é curioso olha repara aí um dos aspectos do colonialismo quando o parlamento da Madeira tenta mexer em lége da educação é quando nós temos maior oposição dos poderes coloniais há nitidamente uma preocupação que também a Madeira seja mediocratizada e massificada pelo péssimo sistema de ensino português mas há mas quanto aos bairros devo dizer que estou satisfeito muitíssimo melhor eu hoje estou satisfeitíssimo pela forma cívica como as pessoas têm as suas casas nos bairros sociais Portugal aderia à comunidade económica europeia em 1986 a atual União Europeia a Madeira jamais estaria neste patamar de desenvolvimento se não fosse a ajuda e o apoio da União Europeia por isso é que eu lhe disse que um dos momentos decisivos da história da Madeira pós-autonomia adesão à União Europeia mas quando o tratado de Maastricht reconhece que além de a Madeira fazer parte da União Europeia a Madeira tem direito a um estatuto especial o que neste momento vem sendo subvertido porque a mesma mediocratização que se dá na classe política portuguesa dá-se em toda a classe política europeia pelas razões que eu já lhe expliquei há pouco e também aí há fraudes no sentido de nos vários planos plurianuais se tentar esquecer o mais possível as regiões ultraperiféricas tem sido outra batalha tem sido outra batalha alguma obra que quisesse ter feito e que nunca tivesse conseguido fazer não a minha preocupação neste momento é acabar aquelas obras que estão começadas que são algumas das acessibilidades terrestres que faltam e que neste momento tem os tonos feitos neste momento tem os acessos a céu aberto feitos e falta apenas os pontões e aquelas cabezinhas em Lisboa não compreendem que para aquele dinheiro que já está ali investido ter rentabilidade é preciso fazer os pontões que faltam não é andarmos aqui com estas limitações ao investimento mas vá lá explicar isto aos orçamentalistas é complicado a Marina do Lugar de Baixo é uma obra que já foi iniciada é preciso saber quando vai ser concluída ou não vai ser concluída sabe como vai ser a minha lápita no cemitério fez tudo bem menos a Marina do Lugar de Baixo isto se o presidente fez um erro político ou um erro técnico a Marina do Lugar de Baixo não é que não está eu julgo que há erros de engenharia e por isso é que o assunto está em tribunal o assunto está em tribunal de qualquer maneira já reforçamos aquilo que já há dois anos não temos ali problema e vai ver que estamos a encontrar a pouco e pouco soluções para aquilo não vai ficar perdido houve aqui uma coisa grave quando o Partido Socialista levou para o Tribunal Constitucional o pedido de declaração de inconstitucionalidade de nós podermos negociar o direito de propriedade da Marina nós tínhamos um dos grandes grupos hoteleiros da Madeira que era o grupo Pestana interessado em fazer ali um grande desenvolvimento hoteleiro e acho que as pessoas da ponta de sol devem agradecer ao Partido Socialista terem obtido do Tribunal Constitucional uma decisão em que nós podemos ter ali o direito de superfície mas não temos a propriedade plena e portanto quer dizer que o projeto não vai avançar? sim, sim, desinteressou estamos à procura agora de outros investidores mas uma coisa é alguém investir com a propriedade plena e outra coisa é alguém que tem múltiplas possibilidades de investir na vida se pôr a estar aqui sujeito a não ter a propriedade plena portanto esta gente que sabota a vida da Madeira eu não lhes quero mal nenhum mas são os pobres os coitados os imbecis os chatos que andam aí à sol tem que o tenho que aturar o Sr. Presidente já falou que o aeroporto foi uma das obras mais importantes para a Madeira foi difícil nesta conjuntura de crise agora qual é a estratégia de desenvolvimento da região nesta área no sector do turismo? o desenvolvimento da região nesta área do sector do turismo é primeiro segurar os mercados tradicionais porque na maior parte dos mercados tradicionais nós não estamos com grandes crises nós estamos com uma Alemanha e uma Inglaterra que se estão a aguentar os países nórdicos que estão a aguentar e portanto seria uma loucura fugir à promoção nos mercados que nos garantem porque nós temos 30 mil camas e portanto seria uma loucura fugir desses mercados em segundo lugar estamos a entrar bem nos novos mercados de leste os novos mercados de leste estão agora naquela fase de estar a ganhar muito dinheiro que nós já tivemos em Portugal há anos atrás que é muitos fundos europeus e portanto há dinheiro a circular e estamos a receber muita gente dos países bálticos e dos mercados de leste agora não contem comigo para fantasias género ir pedir a americanos que querem ver a Europa em 10 dias que se prendam 5 dias aqui na Madeira não contem comigo para aí dizer aos japoneses que querem ver Roma num dia Paris no dia seguinte Londres no dia seguinte e Berlim no dia seguinte que depois se metam 10 dias sem fazer nada na Madeira não vão as tontices que eu ouço aí porque a promoção está direcionada a promoção nos Estados Unidos é mais seletiva é mais há sobre o vinho Madeira porque como sabe a independência dos Estados Unidos foi brindada com o vinho Madeira isso é uma coisa que eles sabem e são um excelente mercado no vinho Madeira e portabela e naqueles que tenham tempestade na Europa então virão também à Madeira mas sem a zona franca sem a zona franca que atrai o turismo de negócios e cujo turismo de negócios é aquele que melhor passa a palavra lá na classe plutocrática sobre o interesse da Madeira é gente que já viu o mundo todo é gente que numa fase dos 50 anos para cima que está podre de rica o que quer agora é saídos para descansar hoje descansar amanhã com qualidade a zona franca volta a ser desibida e digo-lhe mais se para salvar a zona franca for preciso sair da União Europeia uma União Europeia que cada vez tem menos fundos para nos dar ai eu não exito eu não exito a zona franca é tão exito a União Europeia sem que o país saia então a União está previsto às zonas por exemplo as ilhas do canal de Jersey e Guarnsey não pertencem à União Europeia no entanto o Reino Unido pertence à União Europeia há ilhas dinamarquesas que não pertencem à União Europeia no entanto as feram no entanto a União a Dinamarca está na União Europeia isto depende também da boa vontade de Lisboa eu tenho receio que um dia haja um grande choque com Lisboa isto é o Lisboa percebe bem nós vamos manter a coesão nacional mas vamos também de encontro ao que eles sentem lá na Madeira sem necessário para eles também se desenvolverem Lisboa até hoje não gastou um destão com a Madeira desde a autonomia nós pagámos todos os investimentos as transferências que vieram para a Madeira eram receitas fiscais que nos pertencem e foram cobradas lá ainda hoje se faz isto receitas fiscais pagas cá apesar da regionalização dos serviços de finanças vão a Lisboa e os tornam a mandar não acha que fica mal a uma pessoa que já foi presidente do Comitê das Regiões defender a saída da União Europeia não porque o meu partido é a Madeira não são esses sentimentalismos europeus de maneira que eu estou aqui para servir a Madeira eu sempre disse o meu partido é a Madeira e depois é que vem o meu partido que é um instrumento o presidente participa muito em Estrasburgo e também em Bruxelas em reuniões e estava bem arranjado vai continuar a revivindicar esta autonomia que defende para a Madeira se eu não fosse lá se eu não fosse lá denunciar e exigir e fazer força para os direitos das regiões porque anda lá muito cavaleiro que anda o problema é isto é que eu já estou há 30 e tal anos nisto e avalhar uns gajos dois anos depois são substituídos por outros e aí perde-se uma certa continuidade nós temos de ter presente uma coisa tanto o Comitê das Regiões como o Congresso dos Poderes locais e regionais em Estrasburgo hoje a impressão que eu tenho é que foram repousadinhos estados às regiões e aos municípios para estarmos quietos e caladinhos e quando eu digo muitas vezes ao pessoal dos vários países somos nós que fazemos as eleições aqueles cavaleiros que estão nas capitais dos nossos países se a gente bater o pé tem uma força que eles não podem resistir não eu cheiro-me que há ali muita clientela política e então vão ficando felizes porque foram a Estrasburgo porque foram a Bruxelas etc não está a funcionar como funcionou quando havia antes do Comitê das Regiões havia a Comissão permanente para a Comissão consultiva para os poderes regionais e quase e isso funcionou lindamente éramos dois por cada país e isso funcionava lindamente hoje vai ali uma mão cheia de gente para Bruxelas quase 400 vão quase 400 para Estrasburgo Europa pagam dinheirão porque são eles que nos pagam as passagens eu ainda agora fui a Helsínquia de Helsínquia vim diretamente cá para baixo para Dubrov foi tudo pago pela União Europeia agora multiplico isto por vários e eu pedi por exemplo neste caso autorização para em vez de ter que ver a madeira já poder ir direto sim senhor deram autorização vá à sua vontade isso quer dizer que aquelas reuniões são improdutivas é isso que quer dizer não é que são improdutivas há uma minoria de pessoas como eu que fazemos força e que estamos ali há mais anos e depois ali os tipos que me parecem mais dependentes dos partidos políticos a que pertencem do que propriamente estão ali a defender as suas regiões o senhor é presidente honorário da CIMAR Europeia das regiões e cidades não 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 isso às vezes é uma baralhada eu neste momento sou vice-presidente do comitê das regiões até o mês que vem porque eu dou o meu lugar dois anos e meio em dois anos e meio e sou presidente honorário da conferência das regiões periféricas da Europa que é uma associação de cento e tal de regiões portanto isto são os cargos como é que os seus colegas lá na Europa ouvem perguntam-lhe pelo segredo desta longevidade governativa perguntam e eu digo qual é a resposta resposta é esta primeiro fazer obra quando se está num sítio e não se faz nada é se posto na rua segundo lugar não mentir quando dizer a situação é mesmo grave é grave mesmo e quando for para não fazer dizer não faço e não se faz mesmo mentir é que não considera-se um político controverso? sabe eu preocupo-me pouco comigo até em casa me dizem ah rapaz essa gravata não está bem aí ah rapaz esse fato está todo esfalhado eu preocupo-me comigo agora sei que me consideram um político controverso mas porquê a sua imagem é melhor no estrangeiro do que no país do que em Portugal? porquê que me sei no estrangeiro é melhor primeiro pelas pessoas com quem me dou no estrangeiro também não estou metido na política deles não faço ondas de vez em quando nas minhas intervenções digo algumas coisas que o Partido Polar Europeu que é o meu partido fica mais vezes mais chateado que o Partido Socialista Europeu mas não tenho que me ter na política deles lá não faço não é de ver já houve duas ou três vezes em que causei um acerto de problemas em vários países como um problema de regiões mas aqui é que eu tenho que ser controverso porque é aqui que eu sou contra um regime político que é um absurdo você repare e os portugueses abram os olhos e vão se rir você encontra-se num país que eu dizia há mais de 20 e tal anos o regime político não presta isto vai acabar mal não era originalidade nem era o Francisco Sá Carneiro que eu dizia bateu no fundo está sob a administração estrangeira e veja agora que se pretende pegar e resgatar e recuperar o país com o mesmo regime político que fez com que o país batesse no fundo isto nunca foi visto nem sequer em Portugal quando a monarquia bateu no fundo veio a primeira república quando a maçonaria pôs a primeira república de pernas para o ar tive que ver o Estado Novo quando o Estado Novo recusou instaurar a democracia e se meteu numa guerra louca em África caiu e veio o 25 de Abril e agora é uma alegria falharam e não deixam tocar no regime e o que é espantoso é que as instituições que fizeram Portugal Forças Armadas Igreja Católica Universidade estão contemplativas perante uma situação destas isto é uma loucura nós não podemos recuperar o país com um regime político que bateu com o país no fundo e está sob a administração estrangeira Dr. Alberto Jardim o senhor chegou a pedir um estudo ou deve haver entre a região e o Estado esse estudo já está concluído está quase pronto já se pode entender uma conclusão não não deixa para ser depois isso está a ser concluído tem 20 professores a trabalhar nisso 20 professores se chegarmos à conclusão que a Madara ainda deve ao Estado vai revelar as conclusões garante que a conclusão não é essa com o estalar da crise aliás digo-lhe mais se a conclusão fosse essa nós temos o que é que se passa então você como é que podia ser uma conclusão durante já agora você chamou a matemática porque durante 5 séculos 2 terços do que o Madariense produziu foi-se embarcado pela República depois do 25 de Abril fase da autonomia a tal nova fase mas não temo enganar-se das contas de cabeça Sr. Presidente que eu presentei não é que estas contas não são de cabeça então os documentos estão ali todos no arquivo e estão a ser trabalhados e no Centro de Estudos de História do Atlântico e vou apresentá-los não é aqui vai ser numa conferência de imprensa em Lisboa pagámos depois da autonomia que foi a grande transformação da Madeira pagámos tudo e aqui que não conseguimos pagar é a dívida da Madeira que estamos a pagar a única coisa que o Estado paga na Madeira é Forças Armadas Forças de Segurança o SIS o Serviço de Fronteiras os Tribunais no fundo dá para dizer aquilo que nos vigia é o que o Estado português paga aqui e portanto se você ainda vem dizer que a gente o Estado português tem a ver da gente não sei o que só se me levar desculpe o penico que eu tenho lá em casa há tempos o Sr. Presidente dizia que o Estado devia só a região 9 mil milhões de euros relativos à saúde e à educação acha que algum governo vai compreender esta reivindicação da Madeira? Bem então eu vou lhe contar isso está na Constituição e basta você lá ver que a saúde e a educação são encargos do Estado a dívida da Madeira são 6 mil milhões de euros direta e indireta o Estado nunca teve a coragem de dizer aos portugueses qual é a soma da sua dívida direta e indireta e depois nós a cocutamos nossa está à vista posso dizer que a 400 e tal mil milhões por isso os taxos 70 e tal mil milhões pedidos à troika não vão dar para nada e vamos ter mais problemas portanto eu ia estávamos aonde? na saúde e na educação na saúde só em saúde e educação desde 1976 o início da autonomia nós investimos nos dois sectores 9 mil milhões pensei que foram despesas de investimento e despesas de consumo despesas de investimento por exemplo quase 90% dos estabelecimentos escolares da Madeira são do tempo de autonomia quase a maior parte das instalações culturais da Madeira são do tempo de autonomia a maior parte das instalações desportivas da Madeira são do tempo de autonomia os centros de saúde há hoje um por cada freguesia enquanto que antigamente havia um médico só para os três concelhos da costa norte da ilha hoje há um por freguesia de maneira que gastou-se 9 mil milhões e algum governo vai compreender isso só em saúde e educação já vou chegar à história porque ela tem piada e nós devemos 6 mil milhões quer dizer bastava o Estado ter cumprido os seus deveres que estão na Constituição que a Madeira não tinha dívida não ia servir de nada que eles iam nos pôr a pagar a dívida deles assim estamos nós a pagar a nós eles a pagar a deles e tanto tínhamos razão que numa das primeiras propostas de Lisboa do plano de ajustamento económico e financeiro tinha lá uma cláusula que eles queriam que nós abdicássemos de recorrer aos tribunais em função de qualquer das matérias que estivessem em atraso eu disse eu não aceroiço porque nem o único cidadão português pode abdicar de recorrer aos tribunais é um direito intrínseco à pessoa humana ninguém pode abdicar de recorrer aos tribunais nos seus direitos eu não abdico deste e depois percebi o que era depois claro eu disse isso eu não aceito vamos ter bancarrota a região vai ser insolvente como estão as regiões espanholas eu não aceito isto vamos declarar a madeira insolvente se a madeira é insolvente o Estado por arrasta é insolvente o Estado não vê nem mais onde estão nos mercados internacionais e aí confesso que joguei forte e depois expliquei ao Sr. Presidente da República que me ajudou muito e me foi acompanhando nisto tudo depois exiguei o que era e eles estavam com medo em Lisboa que ele levantasse nos tribunais a questão dos 9 mil milhões só quisíamos perder 10 15 anos nos tribunais e eu entretanto aqui ficava em bancarrota e o receio deles era isso e eu disse eu não aceito e de facto não está lá em qualquer momento eu posso reavivar essa questão e da parte do Primeiro Ministro e do Ministro das Finanças o assunto foi tratado para na próxima revisão das finanças regionais essa questão da saúde e da educação ser posta no seu lugar porque se não for eu vou mesmo para os tribunais Quanto à Universidade da Madeira este é o projeto que desejava em tempos falou-se na dupla tutela da Universidade já deixou cair o assunto sabe-se neste momento a Universidade está a funcionar bem bem relativamente nada é perfeito mas a Universidade que é uma das minhas meninas dos olhos porque olha eu estou muito feliz por ter conseguido que a Madeira tenha uma Universidade considero-a que de uma maneira geral por haver há sempre uns departamentos que são melhores do que outros mas está a correr bem a Universidade gostava mais que os professores interviessem mais cá fora na vida pública bem sei que muitas vezes a vida política da Madeira eu compreendo os professores da Universidade às vezes ela assume aspectos que sob o ponto de vista até estético não são apetecíveis para quem é professor universitário mas penso que a Universidade está a cumprir o seu papel e a pouco e pouco está a responder às necessidades da Madeira deixou cair a dupla tutela não é deixar cair neste momento não há condições financeiras para suportar aquela despesa não é isso é também isso mas neste momento a Universidade está a funcionar bem e eu sou pela autonomia universitária portanto não tenho necessidade de ir buscar uma tutela que só me ia custar dinheiro Sr. Presidente eu és representante da República o juiz conselheiro Monteiro de Inís disse há bem pouco tempo que é preciso deslocar o poder do governo para o Parlamento e dar à Assembleia e ao seu Presidente um conjunto de competências que dê um visionamento muito diferente do atual porque o Parlamento tem uma imagem degradada devido à conflitualidade dos deputados que leitura é que faz destas palavras? em primeiro lugar eu não queria me pôr aqui a comentar um livro que não leio porque parece que comentar um livro não é tirar umas frases e diga comenta o livro portanto não conheço o livro há poucas semanas tive o Conselheiro Monteiro de Inís aqui na Madeira a quem eu ofereci aqui um jantar que reunimos todos os membros do Governo Regional que trabalharam com ele bem como o Presidente da Assembleia Legislativa é preciso compreender a personalidade do Conselheiro Monteiro de Inís eu sou muito amigo é um homem com uma cultura vastíssima mas é um homem paradoxal ao mesmo tempo que ele é um homem de certo modo narciso com um certo culto da personalidade um certo humor um certo gosto de viver por outro lado é um homem que também padece de algumas angústias e muitas vezes desanima face a situações de maneira é preciso perceber esta dualidade comportamental do Conselheiro Monteiro de Inís para então começar a ler qualquer coisa dele o Parlamento de Madeirense tem uma má imagem perante a opinião pública eu não como sabe eu dependo da confiança do Parlamento ficar-me a mal estar aqui a exercer no Parlamento o que eu devo dizer é o seguinte o Parlamento tem uma maioria coesa que funciona que ao longo dos anos garantiu a estabilidade da região ao longo dos anos deu resposta legislativa no reduzido plano legislativo a que o poder colonial acometeu mas vem dando resposta é um dos braços armados do Partido Social Democrata que tem o governo da região e com a maioria tudo bem o problema é a oposição a razão porque até não vou ao Parlamento a não ser quando a lei me obriga é porque eu não estou para aturar gartuíces assim não leio determinados pesquins porque não estou para ler gartuíces nem aturar gartuíces aliás acho que a vida pública da Madeira se tem vindo a degradar também porque há pessoas que pensam que estão a fazer processos de patologia psíquica e eu aí não fico zangado tenho pena dessas pessoas e acho que devia haver um trabalho médico para parar a tempo todo esses distúrbios que se andam para aí a ver mas o que eu lhe tinha antes era o mesmo seguinte a oposição no Parlamento é o espelho daquilo que é eu sempre disse que esta oposição não tem nível está partida em oito ou nove cacos todos eles muito pequeninhos nenhum deles tem capacidade para afrontar um partido hegemónico hegemónico no sentido que ganho sempre as eleições como maioria como é o caso do Partido Social Democrático e que não atrai as elites se o regimento for alterado se o presidente admitirá ao Parlamento ou não repare estes partidos é um problema dos partidos de oposição antes disso tudo é o problema da natureza dos partidos de oposição repare que até os meus maiores adversários na comunicação social do continente depois de me darem as grandes sovas que dão dizem mas isto também há sempre que aquela oposição não tem nível nenhum e não é capaz etc etc portanto são mesmo os meus próprios adversários dizem que aqueles tipos são os incapazes e tantos são e porque é que os partidos de oposição fazem aquelas asneiradas já de pôr uma noção de censura ao governo e depois retirá-la só que não vê a cara de um tipo lá quer dizer então há há ou não há razão para uma censura quer dizer todas estas loucuras já haviam estas loucuras a extrema-direita assenta-se com a extrema-esquerda por causa de um hipotético queixa ao tribunal sobre o regimento quando já há jurisprudência do tribunal constitucional dizendo que não interfere em regimentos e coisas assim bem tudo isto é de loucura e a razão e nós podíamos que explica o PST estar há tantos anos no governo não é só as qualidades do PST é também a falta de qualidade da oposição se reparar e numa terra onde há universidade e numa terra onde tem gente nas mais variadas profissões da mais alta qualidade reconhecida internacionalmente até pela própria infraestruturação e pela própria ciência que hoje por exemplo no campo da medicina no campo da educação e noutros campos no campo da energia se faz aqui na Madeira essa gente não vai para os partidos da oposição mesmo que não sejam simpatizantes do PST aquilo é tão fraco que as elites não aderem isso é uma questão secundária isto aqui é importante porque é que as elites não aderem porque aquilo está dominado por bandos que não têm qualquer qualidade pessoal nem nível cultural e que lutam uns com os outros para ver quem é que se exibe mais e não deixam entrar pessoas de qualidade para poder dar qualidade aos partidos aquilo é uma brincadeira dança de cadeiras lá dentro é gente sem nível e portanto isto é o espelho porque é que eu não vou para já lhe disse há pouco eu não vou não estou para aturar cartuíces da oposição mas não foi na altura da moção de censura do PS mas mandou lá o secretário da educação obviamente por consideração pelo parlamento Sr. Presidente o presidente da fama garante que o fórum da autonomia da Madeira vai dar lugar ao partido social federalista que vai concorrer às eleições nacionais como sócio número um da fama tem conhecimento desta proposta? tenho conhecimento até porque em 2008 se não me engano num começo que fiz no Porto Santo abordei essa questão repare se os três partidos do arco do sistema o CDS o PSD e o PS continuarem a ser partidos do sistema partidos a funcionar conforme quer a plutocracia e a maçonaria partidos que fazem o que a comunicação social dominada pelos tais grandes interesses quer se estes partidos pretendem manter um regime que encravou Portugal e sonham desencravar Portugal com o mesmo regime que o encravou estão liquidados perderam a confiança da população não há dúvida que neste momento há um espaço político eu não estou a admitir nada lá está você a me pôr palavras na boca eu estou a fazer uma análise científico-política você tem neste momento em Portugal um espaço político que não se chama socialismo não se chama social-democracia não se chama conservadorismo não se chama comunismo não se chama extrema-direta eles têm essas conferarias agora há um espaço e é um espaço das pessoas que simultaneamente por um lado estão contra o regime político por outro lado nos vários cantos do país e não apenas na Madeira e nos Açores se queixam do centralismo português e da política que está a ser feita no sentido da prioridade à satisfação dos interesses das instituições financeiras em prejuízo do emprego há esta lacuna e no dia em que você tiver elitas de vários destes pontos do país a se entenderem e a falarem nós temos um 29 não temos um 28 de maio mas temos um 29 de maio Lisboa cai o facto de haver militantes do PSD a propor a criação de um novo partido não era motivo suficiente para a expulsão destes mesmos militantes olha o motivo de expulsão é aquelas pessoas que se juntam a militantes de outros partidos para derrubar a direção do partido está a falar do doutor o doutor Miguel Albuquerque é isso falo de colegas de partido fora das instalações do partido o senhor desentendeu-se com o doutor Miguel Albuquerque o falo de atos e o falo de atos que indiciam já a pedaço falei referi o aspecto da falta de caráter de várias atitudes é muito duro no momento que é dos mais difíceis para a vida da Madeira toda a gente tem direito a se candidatar a lugares partidários estamos tudo muito bem agora no momento em que não há eleições partidárias no momento que é preciso estabilidade não está certo ter facas nas costas de quem tem as principais responsabilidades para agradar às forças da Madeira velha aos inimigos tradicionais do PSD que são os blandes e os ingleses e andarmos aqui a fazer umas palhaçadas que o termo é este para desgastar isto é tem falado com o doutor Miguel Albuquerque Sr. Presidente como nós ouviu e porquê não calhou mas não não lhe pede explicações como o presidente do partido repare eu estou falando no termo dos princípios eu não discuto pessoas se acontecer o congresso no próximo ano o Sr. Presidente vai candidatar-se não discuto pessoas se houver congresso eu sou candidato de forma a poder desenvolver o meu projeto de haver um congresso no final do ano 2014 princípio 2015 para se encontrar aí a pessoa que me há de suceder e que governará com o apoio da maioria da Assembleia durante 6 meses para o povo quando for decidir em outubro saber como é que esse homem durante 7, 8, 9 meses foi capaz de governar eu tenho direito a ter os meus projetos eu tenho direito costumo dizer o PSD Madeira é o meu quarto filho e tenho direito a não querer que o meu partido caia nas mãos nem da Madeira Velha nem da Maçonaria nem de outros partidos se no próximo ano houver congresso o Sr. Presidente tem fugido aos debates admitir a um frente a frente com o Dr. Miguel Albuquerque eu sabe que eu nunca na minha vida fiz debates de televisão fosse com quem fosse eu digo o que tenho a dizer e depois eu sou o presidente do partido não vou a um debate com pessoas que andam entreteidas nestes jogos não, não, não já pensou a pessoa que o vai suceder eu não escolho eu não escolho mas vou apoiar apoia o Dr. Manuel António? apoio sim senhor é a única pessoa que apoia na sua sucessão? não posso dizer que é a única pessoa que apoia porque eu não sou e se ele avança Sr. Presidente como é que gostaria de deixar a política? já pensou nisso? não, eu não posso dizer qual era a maneira porque senão os tempos que não me gramam e que estão patologicamente fixados na minha pessoa os tais que eu acho que precisam de médico-psiquiatra vão logo arranjar uma trama para me chatear mesmo depois de sair da política e depois de sair da política como é que gostaria de ser recordado? ah, isso não é comigo isso não é comigo mas tem a noção que é um homem que fez história e que é um homem que vai ficar para a história como é que... eu vou lhe dizer uma por brincadeira brincadeira quando a certa altura há momentos que a pessoa está mais aí embaixo há momentos que a pessoa há momentos que a pessoa também já se sente que é demais que está a ser batido mas depois eu lembro-me de uma coisa e digo comigo bem daqui a 100 ou 200 anos as pessoas vão olhar para a paisagem e vão dizer esta estrada foi o Alberto João esta escola foi o Alberto João este porto foi o Alberto João ninguém vai saber que aqueles gajos que maltrataram insistiram isso para mim já é uma alegria olha levante logo o moral outra vez Sr. Presidente muito obrigado por esta entrevista concedida a FP nós colocamos um ponto final nesta entrevista assim especial desejo uma boa noite Música Música Música